Olá amigos da PUC TV, sou Luiz Bercóis, estamos aqui novamente para apresentar vocês, levar a todos vocês, apresentando o Esportes em Cena e levando a todos vocês as melhores informações sobre tudo o que existe no esporte e no paradesporto em Goiás e daqui de Goiás nós sabemos, nós temos grandes estrelas nacionais e inclusive internacionais. E as estrelas não são só os atletas não, nós temos estrelas na medicina esportiva, o direito esportivo, na fisioterapia, nutricionismo, no esporte de inclusão social, como a capoeira adaptada, por exemplo, que faz parte do segmento do paradesporto, que nós gostamos muito, inclusive a nossa GEAD, que é a Associação Goiana de Administração do Desporto e Paradesporto. E hoje nós estamos tendo a satisfação de receber aqui quem faz muito pelo Estado de Goiás, faz muito pelos nossos jovens e adultos e faz muito pelo Brasil. Ele não gosta de ser chamado, mas para mim é o mestre Taquinha, ele gosta de ser chamado de mestrando, porque ele acha que ele é muito jovem e também é jovem, lógico, mas por que nós não podemos ter mestres jovens? Ele é um exemplo de trabalho, de luta, de garra e de resultados. Taquinha, é um prazer ter um amigo aqui com esse berimbau na mão, simboliza o esporte que você desenvolve e aplica muito bem com essa meninada toda, aliás com todo mundo que gosta de capoeira, como você que é um praticante ainda. Sem dúvida, Berco, é um prazer estar aqui, a satisfação é minha e na verdade o berimbau para mim é a minha caneta, é a minha mesa, é o meu passaporte, todos os voos que eu fiz e vou continuar fazendo foi através desse berimbau. Então é um prazer imenso estar aqui representando a capoeira adaptada e a capoeira abadá. Capoeira adaptada e abadá. Vamos falar rapidamente aqui sobre Taquinha, como que Taquinha teve esse interesse pela capoeira, como que começou isso aí, sua formação profissional, que você também é formado. E vamos explicar para o pessoal para a gente poder desenvolver um papo legal? Bora! Então, eu sou de Jatai, vim do interior, iniciei a capoeira num projeto social. Na época, na época não, né? Vim de origem bem humilde e nesse projeto havia várias oficinas. E nesse projeto coincidiu de inserir a capoeira lá. Então foi aquele momento, sabe, de quando você fala, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu... Você chegou a jogar capoeira ou só assistiu? Não, nunca... Só assistiu? Não, esse projeto... Nesse projeto? Nesse projeto, o professor, no caso, ele precisava de um espaço para ministrar aulas. E aí esse projeto cedia o espaço à noite para ele dar aula gratuitamente durante a tarde para essas crianças. No caso, eu estava incluído. E eu conheci, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Sempre gostei de luta e tudo, sempre tive um sonho de viajar, de... Eu acho que é o sonho de toda criança, né, que carente, é igual o futebol, né? Toda criança tem o sonho de jogar futebol. No meu caso, foi sempre, sempre... Foi a luta e a capoeira... Foi em 89, eu tinha 10 para 11 anos. Então, assim, eu sempre tive esse sonho e foi... É o que me fez, é a minha alma, é a minha essência, que é o que mantém a minha essência, né? Porque a capoeira, ela é tão importante para mim que ela me levou para 30 países e todo o território nacional. Mas uma coisa que a capoeira não deixa eu perder é a minha essência. Valorizar os humildes, valorizar a humildade, né? Eu acho que o caráter, né, nós que viemos, que estamos à margem, temos que sempre prisar por isso, né? Sempre lutar por isso. Eu acho que a capoeira sempre me... Me oferecer oportunidades para quem está precisando, né? Sim, e hoje eu luto por isso. Você luta por isso aí. O Taquinha, para quem está nos acompanhando aqui, faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo, já há algum tempo. Eu acho que não tem nem como precisar há quanto tempo, porque eu acho que a vida inteira, né? Exatamente. É oferecendo oportunidade para quem quis praticar esporte. A capoeira é apenas uma maneira de ter uma iniciação esportiva, né? Sim. Quantos não largaram a capoeira para ir para outras modalidades esportivas? Exatamente. E quantos não permaneceram como você, né? E no caso do Taquinha, ele especializou muito mesmo, é um mestre. Eu gosto de chamar de mestre, mas ele gosta de ser chamado de mestre. Fica à vontade, fica à vontade. Para mim é um mestre. Eu tenho uma admiração tão grande por ele, pelo trabalho que ele faz. É uma pessoa do bem que faz o bem. Então, o Taquinha, essa capoeira adaptada, esse trabalho que ele vem fazendo já há algum tempo, eu gostaria muito que ele falasse sobre isso. E depois, acho que a gente tem até alguma coisinha para mostrar isso, é o trabalho que você faz. Podemos falar um pouquinho sobre, iniciando esse bate-papo aqui, sobre a capoeira adaptada. O que é capoeira adaptada? A capoeira adaptada é adaptar, adaptar a cada deficiência, a cada faixa etária. Por quê? Hoje, por exemplo, como que eu vou ministrar uma aula de capoeira para uma criança que tem paralisia cerebral sem eu adaptar a aula? E isso começou com um olhar. Na verdade, falar de pessoas é falar de capoeira. E falar de capoeira é falar de vida, é falar de saúde, enfim. É bom que fique bem claro também, que a capoeira é uma das modalidades, é um dos esportes considerados esportes genuinamente brasileiros. Brasileiro. Genuinamente. E um dos esportes mais completos. Por exemplo, não fugindo da sua pergunta, a capoeira faz o papel da psicomotricidade, do psicomotricista, aliás, me desculpe. A capoeira faz o papel do fisioterapeuta, a capoeira faz o papel da fonoaudiologia, a capoeira faz parte da musicalidade, enfim. Então, a capoeira está inserida em tudo, em tudo, eu digo, para o desenvolvimento do ser humano. E esse trabalho, ele iniciou há 15 anos. Quando você fala de desenvolvimento, você está falando da formação também do ser humano. Sim, do cidadão. Do cidadão. E isso aí já é um outro aspecto. Eu digo para o desenvolvimento das habilidades sociais do ser humano. Para pessoas típicas, eu digo, a capoeira, ela forma um cidadão. Para nós, que somos capoeiristas, que somos formadores de opiniões, para mim, o que é mais importante hoje, não é o capoeirista que dá salto mortal, o capoeirista que faz peão de mão, o capoeirista que é forte. Para mim, o mais importante é um cidadão. Um verdadeiro cidadão. O Taquinha, por intermédio da capoeira, tornou-se um grande cidadão que é? Ou teria se tornado, normalmente, independente da capoeira? Percorro, eu posso dizer com muita segurança para você que eu acho que nem vivo eu estaria. Nem o quê? Nem vivo eu estaria. Então, vamos deixar esse papo aqui para depois, porque você observou como é que o tempo passa rápido. Nós estamos na hora de fazer uma paradinha, daqui a pouco vamos voltar. Eu gostei desse papo aí, nem vivo eu estaria. Nem estaria. Não esquece disso, hein? Não mesmo. Não vai esquecer. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena, recebendo hoje o mestre Taquinha da capoeira. Ele gosta de ser chamado mestrando, mas eu faço questão de insistir. Para mim, é um grande mestre da capoeira, principalmente a capoeira adaptada. Gratidão. Logo estaremos de volta. De volta aqui pela PUC TV, com o nosso Esportes em Cena. Nós terminamos o bloco anterior com o mestre mestrando Taquinha, falando que nem vivo eu estaria. Como é que essa conversa de nem vivo eu estaria, se não fosse a capoeira? Eu digo porque, Berco, como eu disse no outro bloco, eu vim de um projeto social e eu morava numa cidade que chamava Jataí. E Jataí é a rota do tráfico, sabe, barbaridades. E eu morava praticamente numa favela, porque no nosso estado nós não usamos favela, nós usamos vila. Enfim, e na época, muito jovem e tudo, todos os meus amigos começaram a se infiltrar em drogas, roubo, enfim. E eu sempre, como eu sempre, já tinha entrado no caminho da capoeira e tudo. E como na época, no projeto, quando ele iniciou a capoeira lá, tinha já os alunos... O professor, índio, na época, em 89, ele já tinha alguns alunos que já tinham uma qualidade de vida, que já tinham uma família estruturada e eu sempre com muita vontade de evoluir na vida, de crescer, eu sempre me espelhava no pessoal que já falava diferente, que se vestia diferente, calçava diferente. E eu comecei a ficar junto, comecei a andar mais com eles, aí comecei a dormir na casa deles e tudo. E fui deixando, me desligando do ambiente que eu morava, com os amigos e tal, enfim. E comecei a perder amigos assassinados e tudo. Infelizmente, também, perdi um irmão, já tem alguns anos também, que foi assassinado devido a algumas coisas da vida. Do envolvimento com outras coisas erradas e tudo. E eu digo por que eu não estaria vivo. Porque pessoas que estão à margem, a coragem não falta. Não falta. Pessoas que são batalhadoras, são guerreiras, com má influência, o que você vai fazer? Eu vou seguir o caminho, eu tenho coragem. O que é que, você me deu um gancho bom aqui, coragem, caminho, uma série de coisas, né? A vida paralela com a vida reta que você seguiu, vamos chamar de reta, né? Sim. A vida que te proporcionou essa condição que você tem há algum tempo já. E o que é que isso te ajudou nessa coragem que você teve? Poder mexer com luta, tem que ter coragem. Claro. Quem não tem coragem nunca vai ser lutador. Sim. E se não tiver disciplina também, não vai ser um bom esportista, qualquer modalidade que seja. Quer dizer, coragem para qualquer modalidade esportiva também. Mas isso te ajudou muito? E essa formação pelas linhas tortas da vida, para você poder pegar as linhas que você considera aí, as ideais, e que são os ideais para nós? Ajudou muito, ajudou muito. Porque assim, eu digo, porque... E te ajudou a ajudar? Com certeza. Me ajudou e me ajuda até hoje. Porque eu acho que, assim, às vezes o que eu faço, eu não faço para provar para ninguém. Eu faço para provar para mim. Para provar do lugar que eu venho, tem valor. Não é porque eu vim da periferia que lá só tem pessoas ruins. Não. Na classe A da sociedade, tem pessoas ruins também. Brincar a quantidade é maior. Pode ser maior. Pode. Então, eu sempre... E agora, eu sempre levo isso para os meus filhos. Eu tenho dois filhos, Arthur e Théo. Eu sempre levo para eles que... Não existe, eu não consigo. Na vida não existe, eu não consigo. Na vida existe. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar e vou chegar. O mais velho, o Arthur, eu conheço bastante, inclusive, como esportista. Sim. Jogador do Atlético, da base do Atlético. Jogador de futebol também, foi campeão brasileiro, inclusive, né? Sim. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele. Sim. Seguindo a orientação sua. E conhece esse pessoal da Capoeira Adaptada. Vamos entrar agora na Adaptada? Sim. Podemos entrar? Claro, claro. O tempo é tão curto. Nós estávamos entrando, mas é tanta coisa, minha gente, que a gente tem que falar, que a gente tem que levar para as pessoas. Porque, desculpa, Bercó, mas aproveitando, o mundo hoje, ele anda tão como uma locomotiva, tão acelerado, que nós não paramos e analisamos que a paz interior, o bate-papo, o olhar no olhar do outro, é tão importante. Que a gente tem que ter esses bate-papo e vocês que estão ouvindo, comece a analisar isso também. Comece a analisar seu filho, comece a analisar o seu avô que está aí com 90, 80 anos. Dá aquele, sabe? Comece a ter esse olhar também. Porque envelhecer todos nós vamos. Se não morrer antes, envelhece, né? Exatamente. Qual? É aquela velha história, né? Como é que o senhor fez para poder ter 90 anos com essa disposição? Exato. É só não morrer antes. Exatamente, é simples. É exatamente isso. É só não morrer antes. Taquinha, capoeira adaptada. Vamos entrar lá nessa aí e depois a gente tem alguns... Depois nós temos algumas coisas para mostrar? Sim. Mas eu gostaria de ouvir de você a respeito do trabalho que você faz. Aonde você busca, onde você começou buscando, onde você foi buscado, de que maneira teve início esse trabalho? Então, na verdade, esse trabalho da capoeira adaptada... E qual o objetivo dele, né? Claro. Porque ele não trabalha com morbidade só, com diversas. Com várias, isso. Então, na verdade, esse trabalho deu início há 30 anos atrás, pelo Mestre Camisa, lá no Rio de Janeiro. O Mestre Camisa é o presidente fundador da Federação Internacional Abadá Capoeira. O Mestre Camisa é o primeiro capoeirista, o primeiro educador a formar em capoeira um deficiente auditivo no Rio de Janeiro, que foi o mestrando mudinho. Inclusive, ele recebeu o apelido mestrando mudinho. Mas por que mudinho? Porque ele é mudinho mesmo? Ele é mudo mesmo. Ele é mudo mesmo. Sim, sim. E o Mestre Camisa conseguiu, através das vibrações, através do tato, do toque, ensinou ele a ler lábios nas músicas, enfim. E aí, o Mestre Camisa sempre foi a inspiração. E eu morava em Portugal, voltei para o Brasil e tudo, estava desempregado. Quando voltei de Portugal, surgiu uma escola para trabalhar. E com a capoeira, porque a capoeira, ela te dá essa habilidade de percepção, de se colocar no lugar do outro, de entender as vibrações, enfim. E isso me incomodava. Ver as aulas de educação física, as crianças na cadeira de roda, e ninguém tirava essas crianças, jogava bola assim, a criança estava inserida. Mas, para mim, não estava sendo incluída. Mas nós vamos ter que terminar esse bloco. E eu quero te fazer uma pergunta. Aproveitar de novo aqui um ganchinho que você está passando fantástico. Hoje não temos tanto problema assim. Mas, antigamente, nessa época, as crianças portadoras de algum tipo de problema, de alguma comunidade... De deficiência, né? De deficiência, que seja. Qualquer tipo de deficiência, essas crianças poderiam ser consideradas ou eram vistas como sendo discriminadas por elas. Elas mesmas se sentiam discriminadas? Com certeza. Eu tive experiência com isso. Eu digo que sim. Eu tive experiência com isso. Eu digo. Eu sou professor também, você sabe disso. Eu digo que sim. Logo voltaremos. Está ficando bom isso aqui, viu? O tempo está acabando, mas está ficando bom. Vamos voltar logo, logo com o Taquinha para falar sobre essa questão da discriminação e o trabalho que é feito com a capoeira adaptada. Logo, logo estaremos de volta com o Esportes em Cena. De volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC-TV. O mestre Taquinha. Nós estamos falando sobre discriminação. Esse trabalho que é feito com a capoeira adaptada. Tentando fazer com que a criança não se sinta inútil, não se sinta discriminada, não se sinta desprestigiada. e sem condições de praticar esporte. Pô, esporte é tudo, né? E tem várias maneiras de se praticar esporte. Cada um pratica a sua maneira. Exatamente. Ao seu modo, não é isso? Dentro do seu tempo. Concorda comigo? Completamente. Nós temos alguns vídeos aqui que você mandou, que gostaria de ter essas explicações a respeito do que acontece em cada um. Esse aí, por exemplo. Por exemplo, o Theo. O Theo, ele é... É essa criança. Grau 2. O Theo, ele começou comigo, ele tinha uns 5 anos. Hoje, ele já está aí com uns 10 anos. E tudo. Vocês podem observar as habilidades que foram desenvolvidas. Essa é a Laura. Ana Laura. Ela está comigo há 8 anos. Ela tem paralisia cerebral. E tudo. Pode ver que ela não tem os movimentos dos membros inferiores. Isso aí é uma apresentação que nós fizemos no Teatro Goiânia. O festival é inclusivo no Cerrado. Pode ver que ela desce da cadeira. Essa moça, ela foi uma das grandes inspirações para a gente... Para mim desenvolver o método da capoeira adaptada. Como que eu... Eu uso três tópicos. Aproximar, abraçar e desenvolver. Aproximar, abraçar e desenvolver. E desenvolver. Isso é inclusão. Você quer fazer um trabalho de... Isso aí foi um festival nacional que nós fizemos, inclusive, o ano passado, com o Mestre Camisa. Isso foi um aulão lá no Parque Flamboyant. Nós trouxemos oito estados representantes aí, representando a capoeira da Abadá. E essa criança? Essa aí é autista. Ela é grau 3. Pode ver, ó. Isso aí. Por que... Como que a gente conseguiu chegar a isso? Ela é uma criança sensitiva, né? Que aceita ter contato e tudo. Mas ela é grau 3. Olha pra você, olha quanto tempo ela conseguiu ficar no mesmo lugar. Isso por quê? Aproximei, abracei e desenvolveu. O aproximar é o quê? Confiança. O abraçar é o quê? Tô contigo. Através disso tudo, o desenvolvimento vem. É tão simples. É muito simples, né? É muito simples. Mas muito simples, muito bonito. E você tem uma música também. É de sua autoria, né? Essa música, ela... Vamos fazer uma demonstração dela aqui? É. O berimbau, vamos apresentar o berimbau pra todo mundo, né? Pessoal que tá em casa assistindo o berimbau. É, o berimbau é o símbolo da capoeira. Onde você chegar em qualquer lugar do mundo e ver esse instrumento, esse pedaço de pau, esse arame, esse dobrão, essa baqueta e esse cachixi, é capoeira. Então, muito melhor. E essa cabaça também pendurada aí? E é a cabaça. Bercó é capoeira, gente. É tanta coisa boa que a gente quer falar e tem que falar, que o tempo é curto, mas vai lá. Essa criança com paralisia cerebral, os únicos movimentos que ela tem é o olhar. Olha o que ela fala pro professor. O que é igualdade pra você, professor? O meu berimbau vai lhe dizer Olha nos meus olhos, você vai entender Não consigo andar, mas sou como você Só isso. Que isso. Como é que você terminou? Não consigo andar, mas sou como você Olha nos meus olhos Olha O que é igualdade pra você? Ela tá perguntando com o olhar Ela está dizendo Só o olhar diz O que é igualdade pra você, professor? Olha nos meus olhos Que eu vou lhe dizer Não consigo andar, mas sou como você Eu nasci assim E não pude nem escolher Eu estou aqui Eu preciso seguir Mas na capoeira Eu encontrei segurança Para o nosso futuro Eu ainda tenho esperança Que isso Eu falo pra vocês que é o mestre Mas ele gosta de ser chamado de mestrando Fala que é novinho Mas não é tão novinho assim Sim, sou Tô com a carcaça de 18, mas tô com 42 Não, mas 42 não é a idade que importa O que importa é a experiência de vida O conhecimento Mas assim, Bercó Eu acho que Eu digo isso Porque mestre pra mim Eu tenho um olhar Sobre mestre Muito Um olhar de luz Mas aqui você pode ser mestre Posso Porque o esporte em cena Tem um novo olhar sobre o esporte Sim, sou Um novo olhar sobre o esporte Você imagina É a maneira que você vê esporte também Sim, sim É isso aí Verdade Olha, Taquinha Foi o... Está sendo ainda, né? Mas já foi e está sendo um prazer muito grande Recebê-lo aqui na PUC TV No nosso esporte em cena E eu fico muito tocado Quando eu vejo alguém fazer um trabalho Do jeito que você faz Dando oportunidade Incluindo pessoas que são excluídas Sim Por parte da sociedade Não pela sociedade como um todo Sim E principalmente por quem poderia fazer Muito mais Tem muito mais condições Do que nós temos Você tem O outro tem O outro tem E faz Pessoas que tem mais condições E realmente Não produzem Usam Exatamente E eu não estou aqui, gente A inclusão Você que está entrando Vendo a inclusão Como um meio de ganhar dinheiro Isso volta Porque você está lidando com vidas Você está lidando com o coração E tem muitas pessoas Que estão realmente assim Precisando só de uma mão Não use isso Atrás de like De fazer, sabe Não vai por esse caminho Achando que isso aqui É apenas promoção Eu fiz uma música Um dia nós vamos ter outra oportunidade Sobre ir com vida Hoje pode ser Essas famílias Amanhã pode ser nós Então pense bem Me fala uma coisa aqui Rapidamente então Tudo com a gente Que é rápido, né O conteúdo seu é muito grande Eu te conheço há algum tempo Sei que seu conteúdo é muito grande Mas quando você fala Nós estamos mexendo com vidas Nós estamos salvando vidas Nós estamos melhorando vidas Nós estamos dando qualidade de vida Nós, o que eu falo é você Sim Com o trabalho que vocês fazem O que que significa Está tudo envolvido Uma coisa separada da outra Qualidade Tudo isso aí A inclusão social A inclusão Pela deficiência Não é que você pega os deficientes Pega a inclusão de alguém Que realmente Não tem condição Ou não teve como você Condição de iniciar Prática esportiva Hoje tudo é pago E esse trabalho que vocês fazem É um trabalho fantástico Então eu faço a sua pergunta De uma maneira bem objetiva Que é qualidade de vida Como é que é o comportamento Dessas pessoas Eu falo isso porque Nós já mexemos com diversos Aqui mesmo nós recebemos A ecoterapia Que faz um trabalho Semelhante ao seu Só cruzando o cavalo Cada um é diferente do outro E com o menino autista também Que é lutador de jiu-jitsu O Rodrigo Inclusive ganhou a medalha Agora esse final de semana Esse trabalho seu Como que você vê O trabalho como um todo Ele ajuda no relacionamento Da criança com a família E tudo mais Nós temos um minuto Totalmente Totalmente Porque você Quando Quando essa criança Quando os comandos São desenvolvidos Para essas crianças O que que leva Para essas crianças Prazer E você com prazer Você está feliz Esse prazer é só na aula Ou ele fica fora da aula Mas o objetivo é esse O trabalho é feito na aula Para ele seguir esse caminho Para ele ter Uma qualidade de vida E a criança tendo qualidade de vida Toda família vai ter qualidade de vida Isso é o trabalho Isso é o trabalho da inclusão Isso é um trabalho De profissionais Que realmente Querem isso pra vida Não é Não é promoção Nós estamos lidando com vidas Hoje uma 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 Enfim Obrigado Só pra terminar aqui Você está falando em qualidade Qualidade das pessoas Que nós recebemos aqui Na PUC TV Porque você Prima pela qualidade Prima pela dignidade 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 Pela ética E pela disciplina Sim Eu te agradeço muito A sua presença aqui Taquinha Eu que agradeço O tempo é curto Mas nós temos que fazer Uns 3, 4 programas E eu estou à disposição Sempre à disposição Sempre Gente Um abraço a todos vocês Tivemos o prazer de receber aqui O mestrando Mestre Taquinha Ou Mestre Mestrando Sei lá como é que ele Prefere ser chamado Mas pra mim é o Mestre da Capoeira E principalmente pelo trabalho Inclusive adaptado Social que ele faz Um abraço a todos E até a próxima edição Do nosso Esporte em Ceno